Olá meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Você já ouviu falar sobre o parcelamento do PIX ou o PIX via Open Finance? Você já ouviu falar sobre essas duas expressões? Ou já até mesmo utilizou uma dessas duas novas funções que os bancos, por exemplo, têm oferecido? E eu já peço que você deixe nos comentários qual banco você utiliza E se esse banco permite você fazer o parcelamento do PIX ou o PIX via Open Finance Então qual banco você tem e se ele permite fazer PIX via Open Finance ou também o parcelamento do PIX E aí nesse vídeo eu quero te esclarecer três pontos importantes a respeito do parcelamento do PIX e também do PIX via Open Finance O primeiro dele é os bancos que oferecem, ok? Os bancos que fazem já o parcelamento do PIX ou PIX via Open Finance E também o passo a passo, eu vou te ensinar o passo a passo em dois bancos digitais, ok? E também vou te mostrar quando é ideal você, por exemplo, fazer o parcelamento do PIX, ok? Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero lembrar você que eu tenho um grupo no Telegram voltado apenas para educação financeira E lá a gente tem o desafio de alcançar mil reais aí, ensinando as pessoas a alcançar mil reais até o dia 23 de outubro E o material básico que eu utilizo é esse aqui, corte as regras e estabeleça princípios O material que está sendo transformado em e-book para ser utilizado por nós lá nesse grupo do Telegram Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e também compartilhe esse vídeo ao máximo Então vamos lá, você já deixou nos comentários aí qual banco você utiliza E se esse banco já tem para você a possibilidade de parcelar o PIX ou também até mesmo aí a possibilidade de fazer o PIX via Open Finance Então vamos lá, respondendo aqui a nossa primeira pergunta Quais são os bancos que fazem? Nós temos aí o famoso roxinho, o Nubank Ele está fazendo o PIX no crédito, que nada mais é que a mesma coisa que o parcelamento do PIX Porém, essa função está sendo aí gradativamente liberada para os clientes do Nubank Ok? E aí eu já peço que você deixe nos comentários se você tem conta do Nubank E se para você já foi liberada a função de PIX no crédito O outro banco que faz isso aí é o PicPay O PicPay, ele já possibilita você fazer o parcelamento do PIX Ok? Também o outro que nós temos é o Mercado Pago Mercado Pago Se você não tem conta no Mercado Pago e nem no PicPay Eu vou deixar o link na descrição para você baixar Se você baixar e fizer algumas operações aqui Como por exemplo, o Mercado Pago eu até ganho parece que R$20 Então se você quiser me dar R$20, por favor, baixe com o meu link que vai estar na descrição desse vídeo Então o Mercado Pago e o PicPay já permite você fazer, por exemplo, o parcelamento do PIX E aí eu vou te mostrar isso na prática agora Como é que nós fazemos o parcelamento do PIX Tanto pelo PicPay quanto pelo Mercado Pago E você já vai aprender o que é cobrado aqui de taxa para fazer isso E também quando é ideal você fazer o parcelamento do PIX Então vamos lá abrindo aqui o meu, a minha conta do Mercado Pago e do PicPay Então abrindo aqui a minha conta do PicPay Vamos lá colocando a minha digital Que graças a Deus pegou pela primeira vez Você vai vir aqui na opção fazer PIX parcelado Ok? Fazer PIX parcelado Então você vai clicar aqui embaixo, fazer PIX parcelado E aí depois você vai clicar na opção transferir Ok? Aqui você vai dizer para quem você quer transferir Ou colocar a chave PIX ou CPF Eu vou clicar aqui em um contato qualquer aqui E aí eu vou transferir o valor, por exemplo, aqui de R$500 R$500 Aí, aqui eu preciso cadastrar um cartão de crédito com limite Você precisa cadastrar para poder utilizar o PIX parcelado Ok? Então cadastrou um cartão de crédito que tenha limite Você então pode fazer o PIX parcelado pelo PicPay Ok? Depois você vem em pagar e pronto Aí aqui você vê as alternativas de parcelamento Ok? Você vai ver, por exemplo, aqui Nós temos 12 vezes de R$57,54 Temos 5 vezes de R$119,55 E temos até 10 vezes de R$66,39 Então entenda uma coisa Se você observar na tela aqui Tem uma taxa do cartão que é de R$24,95 Então isso quer dizer que o PicPay O PicPay vai cobrar uma taxa de R$24,95 Então se eu fosse parcelar, por exemplo, em 5 vezes ou em 10 vezes o valor de R$500 Olha só Eu pagaria aqui, eu já deixei aqui anotado a minha colinha No PicPay eu pagaria 5 de R$119,55 E se eu fosse pagar em 10 vezes seria R$10,66 Então aqui você percebe que tem R$119,55 E aqui tem R$116,31 de juros Ok? Então o PicPay vai cobrar uma taxa de R$4,99 PicPay R$4,99 Para que você possa fazer o parcelamento do PIX Correto? R$4,99 Aí nós temos agora o mercado pago Como é que eu faço isso no mercado pago? Vou aqui agora acessar a minha conta do mercado pago Vamos lá aqui Mercado pago Cadê o mercado pago? Tá aqui É tanta conta de banco, meu Deus do céu Ou fintech, né? Mercado pago A digital já não quer pegar Vamos lá, mercado pago Vou botar a minha senha aqui que não foi Mercado pago No mercado pago Eu vou vir também aqui em área PIX Aí depois eu vim aqui em transferir Correto? Aí eu vim em nova transferência Depois eu vou colocar a chave para a qual eu quero transferir Por exemplo Ah, coloquei essa chave aqui que é a minha chave E aí ele já diz Agora você pode usar o cartão de crédito Então eu vou pegar aqui, por exemplo R$500 para efeito de comparação com o PicPay E vou continuar Então você vai ver aqui agora Que eu posso utilizar o saldo da conta Mas eu posso utilizar o meu cartão de crédito Que está cadastrado aqui Então eu também preciso cadastrar um cartão de crédito No mercado pago A taxa do mercado pago Ela é menor Você percebe aqui Que o mercado pago vai cobrar uma taxa de R$19,95 Olha só Mercado pago Vai cobrar uma taxa de R$19,95 R$19,95 Em percentuais é o que? R$3,99 R$3,99 Então Entre o PicPay e o mercado pago O mercado pago cobra uma taxa menor PicPay R$4,99 E mercado pago R$3,99 Então se eu fosse utilizar Por exemplo Fazer a transferência de R$500 Pelo mercado pago Eu pagaria 5 vezes de R$116,79 R$116,79 Ou 10 vezes de R$61,69 Então Você percebe que o mercado pago é um pouco menor do que o PicPay A taxa aqui está sendo bem menor Se eu fosse por exemplo Fazer um parcelamento da minha fatura Então preste só atenção Quando é ideal você fazer essa história de parcelamento do Pix Se você tem uma fatura do cartão de crédito Que vai vencer E você não tem dinheiro Vamos imaginar que sua fatura era de R$500 E aí você não tem dinheiro para pagar essa fatura Se você fosse fazer o parcelamento da sua fatura A sua taxa de juros seria em média de 14,70% ao mês Mas se você gastou R$500,00 do seu limite E não teve condição de pagar Mas tem mais limite para poder ser utilizado O que você pode fazer? Você pode fazer um Pix parcelado Pagando essa fatura que você não tem dinheiro para pagar Com o seu próprio cartão de crédito Ok? Então você vai pagar a sua fatura que você não tem dinheiro Utilizando o parcelamento do Pix Ok? Com uma taxa menor R$3,99 ou R$4,99 aqui do PicPay Ok? E em vez de pagar por exemplo o parcelamento da fatura No próprio banco Que eu pagaria R$14,70 É muito mais jogo fazer isso Do que por exemplo pagar o parcelamento Agora se você tem dinheiro Não inventa de fazer o parcelamento do Pix Ok? Então o parcelamento ele só é legal Por exemplo em caso de eu não tiver dinheiro para pagar Uma conta Mas eu tenho limite no cartão de crédito Eu posso utilizar esse limite no cartão de crédito Para trazer o dinheiro ou para pagar a fatura Com uma taxa menor de R$4,99 Ou R$3,99 Então entenda que eu não estou te induzindo A fazer parcelamento por aí adoidado Viu? Isso não é para você Que por exemplo tem dinheiro para pagar suas contas Pague suas contas normalmente Agora entre parcelar uma fatura e fazer o Pix parcelado O Pix parcelado é muito mais jogo financeiramente falando Porque você está trocando uma dívida mais cara Por uma dívida mais barata Vamos dizer assim Mas e aí? Você já fez algum Pix parcelado? E o Open Finance doutor? Como é que funciona esse negócio? Que história de Open Finance é esse? O Open Finance nada mais é Que uma forma de você tirar dinheiro de uma conta Usando outra conta Por exemplo Eu posso acessar o Mercado Pago E a partir do Mercado Pago Tirar dinheiro que está lá no PicPay E você vai ver como é que eu faço isso agora Vamos lá então Aprender como é por exemplo Que eu tiro conta do dinheiro do Mercado Pago Do PicPay Utilizando o Mercado Pago Vou abrir aqui agora o Mercado Pago E aí você já deixa nos comentários Se o seu banco tem essa alternativa agora de Pix via Open Finance Abre o Mercado Pago Aí eu vou vir aqui em Area Pix E aí eu vou vir aqui em Usar Open Finance Ok E aí olha só Ele já aparece a conta que está disponível Para eu por exemplo puxar o dinheiro de lá Eu vou puxar aqui do PicPay Eu venho aqui em PicPay Eu digo qual valor que eu quero Ah eu quero pegar 20 reais por exemplo Não vou botar agora 15 Vou botar só 15 contas Quero pegar 15 contas do PicPay Eu clico aqui em Continuar Agora o negócio é esse Que se alguém fosse me roubar E pegasse o aplicativo Mercado Pago Ele ia acessar até a conta do PicPay Aí já está ferrado Ele pega tudo mais rápido Tudo mais fácil Eu boto minha digital aqui Para entrar no PicPay E pronto Pagar Confirmar pagamento Minha digitalzinha bonita Pronto Vamos te direcionar de volta Para o Mercado Pago Já recebi o meu Pix Via Open Finance É legal doutor? É excelente Gente isso aqui É excelente Mas também é excelente Até para quem quer fazer maldade Por exemplo Porque ele vai fazer o que? Assim Rapaz Eu teria que acessar todos os aplicativos Agora Eu acesso só um E nesse um Eu consigo pegar tudo mais fácil Está tudo de mão Beijada para ele Fazer o que? O pessoal tem que colocar Segurança nisso aqui Porque se não Se não colocar segurança nisso aqui Aí vai ser complicado Não é ideal Por exemplo Utilizar muito É um risco muito grande Porque você concentrar tudo No único lugar É complicado Mas então é isso Tome cuidado Não faça Pix parcelado Se você tem dinheiro Para pagar as suas coisas E não se esqueça Entre em nosso grupo No Telegram O link está na descrição E aí nós estamos lá Com o desafio Para ganhar mil reais Até o dia 23 de outubro Utilizando esse material Que vai ser transformado em ebook Corte as regras E estabeleça princípios Um grande abraço Doutor Equilíbrio Hoje vestido de Fluminense Em homenagem aí Aos Flamenguistas Um grande abraço E até o próximo vídeo